E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Felipe e sejam bem-vindos de volta para mais uma parte do nosso passo a passo detonado de Unravel. Começando agora o nível 2, eu já adianto que eu morri muito nessa fase, ela já é um pouco complicada. E assim, lembrando pessoal que quando vocês forem jogar, se vocês tiverem a intenção de fazer 100% do jogo, de completar ele, você tem que terminar o jogo pegando todos os coletáveis e sem morrer. Não pode morrer nenhuma vez, então se você estiver tentando fazer e morreu, tem que voltar do início da fase para conseguir pegar essa conquista. A minha dica é, joga primeiro pegando todos os coletáveis, porque alguns deles ficam nos lugares bem escondidos e que você corre muito risco de morrer. Então, pega primeiro os coletáveis, joga tranquilo, aprende como que é o caminho da fase certinho e depois joga de novo para pegar a conquista de não morrer na fase. Já peguei uma primeira memória aqui, a lembrança. Nós vamos precisar subir aqui para poder voar com a pipa que vai estar lá em cima. Vamos fazer aquele esqueminha de cama elástica aqui. Nossa senhora! Começando... Ai, não acredito, peraí. Eu tava... Ah... Nossa, mais de novo. Agora vai. Ih! Aê! Eu tô pegando o esquema... Na cama elástica, quando você aperta um pouquinho para baixo, você já sente o controle, no caso, né, no controle do PS4, ele dá uma vibrada. É a hora que você tem que apertar para cima de volta e ele faz o salto certinho. Eu vou tentar fazer aqui. É aí. Nossa, eu já achei que eu ia morrer logo no começo. Não, peraí. Vamos de novo. Para baixo e para cima. Isso. Agora vem a parte mais complicada. Para controlar a pipa, é realmente só usar o direcional para cima e para baixo que a gente vai fazendo os movimentos. O problema dessa fase é que o primeiro coletável dela já é o mais difícil, praticamente. Ele tá escondido bem aqui perto de uns galhos, ó. Aí, consegui pegar. E você já vai pegar também o troféu de pegar esse item escondido. Não cai onde eu queria, mas tá bom. Vamos subir aqui. Aqui vamos fazer mais um daquele esqueminha de cama elástica. Para poder avançar e pegar o novelo de lã ali e prosseguir. Para descer, a gente já desce segurando, no caso, no PS4, o L2, que é para ele descer meio que pendurando, assim, sem cair de uma vez. O Yarn, mesmo ele sendo feito de um novelo de lã, se ele cair de uma altura muito grande, ele morre e a gente perde o progresso. Aqui, mais um novelo de lã. É meio que impossível não poder não coletar os novelos, né? Porque se você não coleta, chega o momento que ele trava e não avança mais, né? Falta a linha. Vamos pegar essas nozes, que a gente vai precisar delas para atravessar um buraco que tem ali na frente. Não, peraí, peraí. Ainda tá alto. Acho que agora vai. Eita. Ok. Aqui vai ter uma daquelas sequências de pular e se balançar. Olha o Siri ali embaixo. Por enquanto, tudo tranquilo. A partir desse nível, já tem uns coletáveis bem escondidos, né? Não bastasse aquele um da pipa, que a gente quase nem vê. Aqui tem mais um também debaixo da água, que o segundo coletável é bem escondidinho. Mas também é bem facinho de pegar. É só não soltar mesmo o botão de se manter agarrado ali ao novelo de lã. Agora é só subir. Aqui também é tranquilo. A música do jogo é sempre bem relaxante, né? Ela consegue transmitir bem a sensação da ambientação do jogo. É bem imersivo. Tá, e agora vai chegar pra mim a pior sequência dessa fase, o pior trecho. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque... Eu morri e não foi pouco nessa parte. A gente tem que prestar muita atenção nessas ondas. Se o Yarn for submerso, mesmo se ele estiver se balançando, é bem provável que ele morra afogado. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte. Vamos pegar aqui o terceiro coletável, que não tá tão escondido. E agora vem a parte mais complicada, né? Desse trecho. Ai, vamos lá. Eu já perdi a conta de quantas vezes morri aqui. Muito cuidado. Aqui tem um coletável escondido e mais um novelo de lã ali na frente. Com calma, com calma que vai. O ideal é fazer isso aqui, ó. É já pegar o novelo, essa parte aqui de cima. Que é meio que um atalho do que tentar ir por baixo, que é mais perigoso também. Aqui a gente já pega o coletável. Agora é só avançar mesmo até o novelo de lã ali na frente. E eu vou devagar, porque eu já morri aqui e não foi pouco. Nem foi tanto assim, pra falar a verdade. Ótimo, tudo tranquilo. Agora é só voltar. Essa parte de cima, a onda não alcança a gente, então é bem tranquilo. Aqui a gente só precisa fazer mais uma daquelas camelas elásticas e avançar ali pra cima. É bem simplesinho também. Vamos lá. Aqui vamos fazer uma camela elástica pequenininha. Agora eu já peguei o jeito do pulo certinho. É realmente, a gente aperta pra baixo um pouquinho. E em seguida pra cima, ele dá o salto. Vou fazer mais uma. Deve eu errar? Quase. Aqui, essa foi a parte mais complicada. Eu nem morri tanto assim. Pra cima, eu não esperava que fosse subir tanto assim também. Ah não, enroscou. Subi tanto assim, porque senão... Não, não, enroscou de novo. Não! Aqui, não. Ai, subiu demais. Subiu demais. Não! Não, não. Dá pra voltar, mas não. Ai, não. Pelo amor de Deus, de novo. Aqui. Mas é aquela coisa. A gente segue pleno, né? Depois eu vou ter que cortar tudo. A edição... Esse é o Sirigueijo! Ihihihi! Ah, tem que pegar a conchinha aqui pra entregar pra ele. Senão ele vai ficar imóvel. Porque, realmente... A gente vai precisar atrair vários desses Siris a partir de agora. Tem uma... Ai! Cuidado pra ele não pegar a gente. Porque senão já viu, né? A gente tem que voltar desde o começo pra poder pegar tudo de novo. E aí, dá ruim. Bom, aqui tem mais um puzzle bem simplesinho. A gente puxa a alavanga aqui pra baixo. E vamos fazer aquela ponte pra poder atravessar essa... Essa conchinha, né? Ou essa ostra. Porque o Sirie vai pegar ela e vai liberar o novelo de lã pra gente. Deixa eu só amarrar aqui porque... Devia ter amarrado antes. Vamos lá. E aí, ele pega e a gente pode pegar o novelo de lã que nos pertence. Agora é só usar a ponte que a gente fez como cama elástica. E continuar prosseguindo aqui. Aqui tem mais uma lembrança. Com essa parte, as ondas voltam pra atrapalhar a gente. A gente tem que prestar muita atenção. Vamos usar aqui aquela garrafa, uma boia, né? Que a gente vai usar ela até mais um trecho, né? Mais pra frente. Pra poder prosseguir. Aqui a gente pode subir sem precisar usar a cama elástica. Muita atenção a onda. Aqui eu tenho que ser bem rápido. A gente vai usar essa bolha aqui pra liberar o caminho aqui em cima. Eu não consegui de novo. Aqui. Agora vai. Agora a gente precisa avançar e levar essa bolha junto com a gente. Vamos fazer um esquema aqui de duas pontes. E aí ele vai subir quando a onda vier pra pegar ele. Ele vai parar em cima da ponte que a gente faz. Olha, eu errando o salto de novo pra variar. Já me confundi. Eu mesmo já esqueci o esquema do salto. Meu Deus. Meu Deus, o perigo que ocorre. Ah, eu fiz tudo errado a sequência. É embaixo primeiro. Embaixo primeiro e depois eu amarro em cima. Ele vai virar duas pontes. É isso mesmo. Eu comecei a ponte toda errada. Meu Deus do céu. Mas é rapidinho. Rapidinho a gente já conserta isso aqui. Só pelo fato da gente ter feito a ponte. A boia já para ali em cima da plataforma. Normalmente ela não para. E aqui é só a gente surfar em cima. E avançar. Mais um Siri. Olha a casa do Siri aí. Parece o Siri Cascudo do Bob Esponja. Diz que ele foi inspirado numa armadilha de Siri de verdade mesmo. Não sabia disso. Eu demorei tanto tempo para entender. Que eu tive que editar essa parte aqui. Mas é só puxar a manivela. E o Siri vai vir pegar a ostra. E aí a gente fecha ele. Ele vai ficar meio que desesperado. E vai correr aqui para onde está essa... Essa água aqui. E a gente consegue avançar por cima dele. Não tem muito mistério. Não tem muito mistério. E aí para variar eu morri aqui também. Vamos lá. É, não é bem essa a estratégia. A estratégia é simplesmente atrair o Siri para aquele lado. E aqui a gente vai atrair o último que ficou para trás. Eu quase morri de novo para falar a verdade. Vamos seguir aqui de boa. Mais um novelo de lã. E estamos indo já para a parte final do vídeo. Que é onde está o último coletável. A gente puxa a passagem. Aí. Agora é só a gente ativar o barco para poder terminar essa parte. Só que aí que está o problema, né? Como o quarto coletável estava lá no começo do nível. Praticamente a gente esquece. Mas fica faltando o último coletável que está escondido aqui em cima. Lá no canto da direita. Vamos lá agora. Mais uma sequência aqui de balanços. Se cair não tem problema, a gente escala, né? E aqui está o último coletável. Agora é só acionar o motorzinho do barco. As paisagens do jogo, como sempre, muito lindas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E é isso aí pessoal, mais um nível completado aqui, 100%. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe o joinha, inscreva-se no canal se você não for inscrito. E logo logo tá chegando a parte 3 aí. Falou gente. Fui.